A minha água, estou a fazer isso, eu vou virar, a minha imagem, eu vou virar. A minha água, estou a fazer isso, eu vou virar. A minha água, estou a fazer isso. A minha água, estou a fazer isso. A minha água, estou a fazer isso. A 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 água, isso é... A água... A água, estou a fazer... O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí